Companheiros e companheiras, falo-vos de Portugal, na minha aldeia, no isolamento voluntário em que me encontro, para vos dar duas mensagens muito rápidas. A primeira é que esta grande crise humanitária que estamos a viver está a revelar duas coisas. Em primeiro lugar, a total falência dos governos da direita e de extrema direita para salvar vidas, poupar vidas num momento de crise tão grave. Porque põe os seus interesses económicos acima dos interesses da vida. Exemplos? A Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mostra também duas coisas. Independentemente do regime, os países menos atingidos pela lógica neoliberal do capitalismo selvagem e bárbaro, disposto a sacrificar vidas para salvar os seus lucros, resolvem melhores problemas da crise que todos os outros. Singapura, Taiwan e China. Mas o Brasil tem um caso especial, porque o Brasil não tem um problema de saúde pública. Tem dois problemas de saúde pública. A pandemia e o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é, obviamente, um homem transtornado mentalmente. Um louco que deve, obviamente, sair do poder o mais rapidamente possível. Mas a sua loucura não é indiscriminada. A sua loucura dá-lhe sempre para aquilo que os interesses económicos das elites brasileiras que o puseram no poder querem continuar a prosseguir. É aproveitar esta crise para destruir toda a lógica de proteção do trabalho e dos trabalhadores no Brasil, toda a lógica social, de políticas sociais, aproveitando a crise para criar um Estado completo de capitalismo totalmente selvagem. É isso que ele está a fazer. Mas é verdade que há lutas importantes e urgentes. A luta importante é evitar que essa política siga adiante. A luta urgente é impedir Bolsonaro de continuar no poder. São as duas crises que estão relacionadas. A pandemia é importante, obviamente, e é a mais importante de todas. Mas a mais urgente é que Bolsonaro deixe de ser presidente do Brasil. E depois, as forças de esquerda, que têm estado perturbadoramente silenciosas neste caso, apesar dos panelaços, é evidente que é muito importante saber que a luta depois começa. Uma luta muito forte porque o próximo presidente, neste caso Morão, certamente vai querer continuar a seguir as políticas de proteção dos interesses económicos da burguesia que puseram, em primeiro lugar, Bolsonaro no poder. E aí tem que haver uma luta, obviamente. Tem dois problemas depois. Há um problema económico, que é Paulo Guedes, e um problema político, que é Sérgio Moro. São as lutas que é preciso travar a seguir. Mas a luta mais urgente é esta. Eu urge todos os brasileiros e brasileiras a realizarem-a quanto antes, sejam de esquerda ou de direita. O exemplo dos governadores é um bom exemplo. É preciso sacar este homem do poder e toda a sua família e toda a corja de máfia miliciana que está à volta dele e que quer destruir o Brasil. É esta a missão de agora. Um grande abraço solidário aqui de Portugal. Um grande abraço solidário aqui de Portugal.